Ele fala, mucuyo, pai. É, é meu filho santo. Muitos copos de vidro quebrando na minha casa há alguns dias. Socorro. Muita gente fala isso. Não especificamente de copo, né? Mas muita gente fala que de repente começa tudo quebrar, tudo der errado dentro de casa, todo mundo fica doente. Assim, é lógico que existem fases que a gente passa que é uma merda. Tudo é espiritual. Existe realmente uma ligação nesse ponto de quando começam as coisas a darem... Igual ele, que falou que os copos de vidro quebrando na casa dele há alguns dias. Ou seja, não é que dois quebrando um dia. Já deve estar umas duas semanas por aí, todo dia quebrando alguma coisa de vidro lá. Existe isso e o porquê isso acontece, se existe? Assim, a pergunta, tudo é espiritual? Sim, tudo é espiritual. A questão é que nem tudo é espírito que está manifestado. Muitas vezes você é um espírito, eu sou um espírito. Todo mundo que tem um espírito. E muitas vezes isso aí é nosso próprio espírito manifestado ali em situações de estresse, de divergência, de brigas, de insatisfação, de tristeza. E isso vai densificando. E o curioso é que o vidro, ele tem uma característica muito estranha, né? Porque é um material que você não fala que ele é sólido, nem que ele é líquido. Cientificamente você não fala, você não consegue dizer isso, né? É um líquido em estado inerte, praticamente. Mas, poxa, você está pegando o negócio, vê que é sólido. Ele mantém líquidos dentro dele. Mas dentro da macumba, a gente fala que é algo que é condutor. O vidro, ele conduz energia. Ele consegue conduzir. Tanto que quando você vai fazer uma oferenda, você nunca usa copos de plástico. Fazer uma oferenda assim para uma entidade, dar um copo de plástico para uma entidade. Porque não transmite energia. Já o copo de vidro, ele consegue, né? Mandar a energia de energia. Exatamente. Então, geralmente quando acontece isso de quebrar coisas, é... Portas de vidro é muito comum a pessoa pegar na maçaleta da porta e a porta cair assim. Isso aí eu já vi acontecer com a minha irmã. Minha irmã passando um estresse danado, um momento muito difícil. Geralmente acontece com mulheres na fase da adolescência com os processos hormonais, tá? Então, o descarrego que ela dá de energia ali, cara, é totalmente conduzido para aquele objeto. E aquilo estoura completamente, destrói completamente. Então, eu já vi tampa de fogão, que é de vidro. Já vi box de banheiro, aconteceu isso. Isso aí é porque eles estão passando por momentos de muita turbulência, né? Então, tem que fazer limpeza na casa, né? Ofertar eixo, defumação, fazer as emulações corretas, né? Tá na hora. E ele é teu filho de santo. É meu filho de santo. Então, pela risadinha do pai aqui, já deu para ver que...